Por estes dias, ser mulher e sair às ruas de Kabul em protesto pelo direito ao trabalho e à escola parece um exercício quase impossível. E, no entanto, dezenas de mulheres afegãs vieram desafiar o novo regime talibã, que acusam de simplesmente as erradicar da vida pública. Segundo o Islão, as mulheres têm mais direitos. Por que é que nos estão a tirá-los? As escolas para mulheres têm de voltar a abrir, as mulheres têm de voltar ao trabalho. Têm de voltar a trabalhar como antes. Não pedimos nada mais. Precisamos dos nossos direitos humanos. A ver pelas palavras do novo autarca de Kabul, o caminho não parece ser esse. Molavi Amadullah Noamani declarou que só as mulheres que apreensam cargos municipais que não possam ser assumidos por homens é que podem regressar à atividade. As escolas secundárias passaram a ser terreno interdito a raparigas e o Ministério dos Assuntos Femininos deu lugar ao da promoção da virtude e da prevenção do vício. A transição passou agora a ser marcada pela violência. Um atentado à bomba matou quatro pessoas, incluindo dois talibãs em Jalalabad. O segundo ataque mortal nesta cidade, no espaço de 24 horas. O segundo ataque mortal nesta cidade, no espaço de 18 horas. O segundo ataque mortal nesta cidade, no espaço de 20 horas. Vamos lá.